Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o vídeo que arrepenta no piso No chão, o de quatro, você andando e rebolando Você andando e rebolando Você andando e rebolando Tenho um monte de barriga, eu pego a quatro Se perderia foda Se perderia foda Se perderia foda Se perderia foda Foda Se perderia 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 foda A partir de agora, o piti que arrepenta No chão fico de patro, você andando e rebolando Você andando e rebolando Você andando e rebolando Sou foda, sou foda Quem é o meu pai e o meu pai que é foda Você é foda, você é foda Sou foda, sou foda Sou foda, sou foda Sou foda, sou foda Oh, 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 oh Yeah, yeah What are you up for? What are you up for? Now and ever Gotta get it together You're taking care of me You're always up for me